Dependendo do horário que vocês estejam vendo essa aula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Nós vamos para a nossa nona aula de língua tupi, o tupi antigo, ou língua brasílica. Enfim, e vamos dar continuidade, tá? Hoje é uma aula de fonologia. Para que a aula não fique cansativa, não fique chata, eu trouxe música para vocês. De uma banda de rock, tá? Porque é uma banda que canta na língua tupi. E aí vocês podem conhecer um pouco mais esse idioma, tá bom? Vamos lá. Bom, Juê Reguassan, certo? Que é a nossa aula, certo? A nossa aula de hoje é o Nyeyempu, que significa fonologia, né? Yasoku no Minetai. Então vamos ver. Vamos lá, criançada. Vamos lá, meninada. Vamos ver a aula de fonologia. Nossa nona aula, né? Certo? Bom, o tupi, antes de eu falar das regras, o tupi, assim como o português, ele é um idioma culto. E a gramática da língua tupi, ela é uma gramática culta. Aqui eu vou estar usando o método de Eduardo de Almeida Navarro. Recomendo que acompanhe o canal dele e que conheça esse excelente professor, esse grande mestre, né? Doutor Eduardo Almeida Navarro, que é excelente para o nosso estudo aqui, tá? Então aqui é um conteúdo do livro dele, do Eduardo Almeida Navarro, tá? Eu vou estar explicando para vocês algumas regras. O tupi tem muita regra fonológica. Eu vou ter que fazer até mais de três aulas para falar de todas elas, tá bom? Então vamos começar, novamente, esse conteúdo é para a Roma. Escolha o foco aqui é para crianças. Passar a língua indígena para as crianças, os adolescentes. Uma forma de valorizar a cultura indígena, beleza? Legal, vamos lá. Começando, então. Yasoku, a ba, sílaba. Vamos conhecer a sílaba, vamos aprender a sílaba, né? Vamos ter contato com ela, conhecer, né? Vamos lá. Não existe exatamente uma tradução para esses termos técnicos. Então a tradução mais próxima que a gente chega são através de neologismos ou através de a junção de duas palavras, como é o caso aqui. Por exemplo, não tem exatamente uma tradução para oxítona, até porque os índios não sabiam o que era isso. Então a tradução aqui para oxítona seria palavra sonora, palavra tônica, né? Nheenga, de palavra, e sunung, de sonoro, de som, de tônico, tá? Então, nheenga, sunung é equivalente ao oxítona da língua portuguesa, tá? E texapurã é exemplo. O tupi, diferente do guarani, ele é muito culto. Então vai ter muita regra, vai ter muito termo técnico aqui. E eu vou tentar passar de um jeito mais agradável, tá bom? Então, oxítonas. Em tupi, basicamente, a maioria das palavras são oxítonas e uma outra parte é para oxítona, mas em geral são oxítonas. Vejam, caru, uru é mais forte, rupi, o pi é mais forte, água, puc, o puc é mais forte, o blu, o du é mais forte, tete, o té é mais forte. O acento em tupi, circunflexo, esse aqui, funciona diferente do português. No português, usamos para acentuar a sílaba tônica. Em tupi, isso não existe. Em tupi, o acento não é para a sílaba tônica. O acento aqui é para indicar de tongo. Aqui é para fazer o fonema é e não e. Então, como não existe uma letra é, a gente usa o acento para fazer o é, para não ficar e, por exemplo. Então, como eu falei para vocês, esses acentos, anota isso, isso é regra. O acento circunflexo, esse aqui, é para indicar de tongo. Pode ver que vocês sempre vão ver ele com duas vogais. Sempre junto, assim. E esse aqui é apenas para fazer o fonema é, para não ficar o som de é, senão ficaria tt. Aí, no caso aqui, é tt, com som aberto. É, é só para fazer esse som. O acento em tupi não serve para o oxítono, para o oxítono, não serve para isso. Não funciona assim, é diferente. É para de tongos, é para outras situações. Tiaté, aqui mesmo. Aqui é para fazer o fonema é, e esse aqui é para indicar de tongo. Aqui é um de tongo. Muitas palavras em tupi são de tongos, inclusive. Tiaté é atenção, preste atenção. Atenção, ouça o que eu vou falar. Ou observação. Todas as palavras terminadas em consoante, em semivogal, em vogal, i, u, i, y, ou u, ou qualquer vogal nasal, an, em, in, on, u, 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 são oxítonas. Aqui faltou o acento, tá, pessoal? Tem o tio em cima do e, do i, do u e do y. Isso aqui é que faltou mesmo. Essa frase eu peguei do livro Método Moderno de Tupi Antigo, de Eduardo Almeida Navarro, tá? Então, ele que explica e fala isso aqui. Quase todas as palavras em tupi são oxítonas. Quase todas. E o resto é para oxítona e proparoxítona. A maioria é oxítona. Tá? Vamos para o próximo. Agora vamos entrar na paroxítona. Paroxítona é a penúltima sílaba tônica, certo? Em português. Novamente, não existe uma tradução. Existe neologismo ou então a junção de duas palavras para dar o significado à expressão paroxítona. Por exemplo, essa palavra aqui. Bom, sendo assim, se a outra era a palavra sonora, essa aqui é uma palavra mais fraca, que não é tão sonora, né? Que ela é uma palavra mais silenciosa. Então, veja. Kiririm significa silenciosamente, silencioso, né? Seria um adjetivo, né? Ou um adverbo, no caso. Nheenga, palavra. Então, uma palavra mais átona, mais silenciosa, né? Nheenga, kiririm, seria paroxítona. Uma palavra mais silenciosa, mais átona, tá? Então, tem esses neologismos que podemos usar, essas combinações, ok? Então, veja. Morubixaba. O chá é mais forte. Por quê? Aqui, olhando assim, vocês não têm como saber. Como que fazemos para saber se é uma paroxítona? Seguindo essa regra que está aqui embaixo. Por exemplo, vou colocar morubixaba p, com tracinho p. Estou fazendo uma pergunta. O que acontece? O chá vai ficar mais forte. É mais fácil de analisarmos, certo? Ari, o a é mais forte. E o kau, iu é mais forte que kau. Mondoreme, no caso aqui, o mon vai ficar mais forte. Lembra? O acento não indica a sílaba forte. O acento no o aqui é só para fazer o som de o, para não ficar o, para não ficar mundô, para ficar mundó. É para fazer esse som. Aqui, novamente, esses acentos é para indicar de tongo. O apóstolo é só para dar uma pausa. Então, veja, para sabermos se é paroxítona, podemos usar essa regra aqui embaixo, que também eu tirei do método moderno de Tupi antigo do Eduardo de Almeida Navarro. Então, tire até atenção quando o Minha está. Vamos ver aqui a regra que está no livro, por exemplo. Bom, a regra temos o seguinte. As formas átonas, lembra que eu falei? Palavras que são mais silenciosas, que são átonas, que não são tão sonoras. Palavras átonas ou fracas, que incidirem sobre um termo anterior, fazem que esta mantenha seu acento tônico. E, foneticamente, constitui uma só palavra com ele. Tais formas são os sufixos átonos e as ênclise. Lembra em português? Mesóclise, ênclise, próclise, tá? É, ênclise vai sempre no final da palavra, tá? Então, veja. É aquele disse-le, é... Digo-te, que existe no português, tá? Então, veja. A, I, U, P, T, Nê, Mono. O P geralmente é para pergunta, tá? Que nem no inglês, que tem o do you, did you like, essas coisas assim. As pós-posições átonas também, ó, como está aqui, essas aqui. Então, temos o rem e ramo. Ó, o rem aqui, falando nele, ó. Olha ele aqui, um exemplo. E a vogal de ligação, ã, certo? Então, essa é a regra. É um pouco mais complicada, é um pouco mais chatinha, mas é assim que funciona. Basicamente, quase todas as palavras em tupi são oxítonas. O resto é para oxítona. E uma minoria é para o paroxítona, que vocês vão ver agora. Opa! Então, temos aqui as palavras proparoxítonas, ou esdrúxulas, né? Lembrando que quem padronizou o início, né, da língua tupi, quem padronizou foram os portugueses. Então, é óbvio que alguns termos gramaticais vão ser usados de Portugal, e não do Brasil, até porque o Brasil não tinha português ainda, né? Enfim, então, por exemplo, essa palavra mesmo tem origem portuguesa, esdrúxula, mas o português é de Portugal, não do Brasil. O que significa proparoxítona? Que vocês já devem ter visto em outras aulas minhas. Que é equivalente à proparoxítona do português. Antipenúltima sílaba tônica. Vamos ver os exemplos. Bom, como eu falei para vocês, são poucas palavras proparoxítonas em tupi, poucas. Então, temos aqui, por exemplo, a palavra morango, ou fruta vermelha. O ba-piranga. O ba é mais forte, tá? Não o piranga, o ba é mais forte. O ba-piranga. O que-rune. Então, temos aqui o que é mais forte. O que-rune. O que-rune. E uma dica pra vocês, tá? Por exemplo, quem estuda línguas indígenas deve já ter ouvido falar de Yengatu. Em Yengatu, ou tupi moderno, o Y tem som de I. Mas aqui, nesse idioma que estamos estudando, que é o tupi antigo, ou língua brasílica, o Y tem esse som de ã. É como se fosse um I com trema em cima. É um I que puxa pro U. ã, tá? Não é necessariamente um U, mas é um I como se tivesse uma trema que puxa pro U. ã, tá? Então, eis a regra da pronúncia chave, tá? Tia-té, atenção, são raros em tupi, mas existem. Existem poucas proparoxítonos em tupi. Poucas. Mas existem. Bom, e agora vamos pra uma parte mais complicada. Enfim, nós temos aqui o ditongo e o hiato. Pukon-te-hiato, tá? Onde eu saiba, não existe tradução para hiato. Então, pukon, puk significa som, sons. Kõen, dois. Então, dois sons. Ditongo é a junção de dois sons vocálicos. Então, veja. São duas vogais unidas na mesma sílaba. Pukon ou ditongos, né? Vamos ver os exemplos. Te-shap-rã-e-ta. Exemplos. Temos o tapuá. Yab-eu. Aib. Te-quara. Todos esses aqui são ditongos. Vejam que as vogais estão na mesma sílaba. Certo? Bom, e como eu falei pra vocês, anotem essa regra. Esses acentos, ó, agudo, circunflexo, são para indicar ditongos. Então, tudo aqui são ditongos. Pode ver que todos eles têm acento. Entupi é padronizado. Todos os ditongos têm acento. Todos. Se vocês pegarem o método de Eduardo de Almeida Navarro, vocês vão ver que as palavras que são ditongos têm acento. Todos os acentos, todos os ditongos, entupi, têm acento. É regra. É regra do próprio idioma. Todos têm acento. Todos. O que facilita muito pra nós, né? E ato são duas vogais unidas, só que em sílabas diferentes. Então, veja. É mais fácil analisar entupi do que outras línguas indígenas, por exemplo. Ditongo, todos têm acento. E ato, geralmente, são separados por apóstrofo. Vejam. Esses aqui são hiatos, ó. São vogais unidas em sílabas diferentes. Esses aqui são mais fáceis de ver. Tem um apóstrofo já separando. Esse aqui é muito mais fácil de analisar. Em tupi é bem mais fácil. E, diferente do Guarani, o tupi existe tritongo. E existem até outras coisas bizarras que vocês vão ver agora. Existe o pusapur, tritongo, e o te prunduk, tá? Vamos lá. Por partes. Primeira parte aqui. Não sei se pra vocês vai ficar mais fácil ou difícil. Pra mim ficou mais difícil. Mas pra vocês talvez fique mais fácil. Pusapur é tritongo. Tritongo é a junção de três vogais na mesma sílaba. Teixapur aneta. Vamos ver os exemplos. E a só teixapur aneta. Ó. Aí, ó. É até ruim de pronunciar essas palavras. É questão de prática. É ruim de pronunciar, inclusive. Vamos pronunciar agora? Vamos sofrer um pouquinho? Ayuruyuba. Tudo junto, ó. As vogais são juntos. Ayuruyuba. Junto. Moeguac. Tá? Moapayugua. Certo? Ó. Na mesma palavra, temos um tritongo e um ditongo. Certo? Então vejam, ó. Quando não tem acento, é separado. Não tem acento, é separado. Então veja, é até ruim de pronunciar. Quando tem consoante demais ou vogal demais, começa a dificultar. Começa a ficar ruim de falar. Mas temos aqui o exemplo. E, incrível que pareça, em Tupi tem ainda mais esse exemplo aqui, tá? Tem pessoas que consideram que existe isso aqui, que é o Purunduk. Tem gente que não considera, tá? Eu vou ser neutro e vou ser imparcial. Vou mostrar. Tem gente que considera, tem gente que não considera. E aí vai de você achar o que acha que tá certo. Segue ali o método de Eduardo de Almeida Navarro, que eu acredito que ele é o método mais correto que tem. Então segue ele ali. Mas aqui eu tô mostrando que tem outras visões. Veja. Existe até mesmo com quatro vogais, né? Que é ruim de pronunciar. Cueia. Tudo junto. Cueia. Yei-u-ca-a-ib. Cueia. Yei-u-ca-a-ib. Certo, ó. Tudo junto. É ruim de pronunciar, inclusive. Mas existe. Ok, agora vamos dar um momento pra respirar, pra descansar, né? Vamos descontrair um pouco, colocar um pouco de música que eu trouxe pra vocês. No caso, assim, eu ia trazer uma música mais calma, né? Até porque esse conteúdo é pra criança. Mas a música que eu encontrei em Tupi Antigo estava num rock, num metal pesado. Então eu trouxe no rock mesmo pra vocês, tá bom? Até porque a música, ela fala sobre o que aconteceu com os índios. Então ela não fala besteira. Ela fala sobre questões indígenas mesmo. Beleza? Bom, antes de irmos para a música que eu falei pra vocês, deixa eu contar uma historinha do Thomas Edison, esse jovem, né? Que é o inventor da lâmpada, só isso, coisa básica. Além dele ter contribuído com as questões de filmagem, esses aparelhos aqui estranhos, né? Enfim, a história dele é o seguinte. Ele é tão inteligente que ele foi expulso da escola, basicamente. Aí ele foi obrigado a praticar de homeschooling. Não estava nos planos da mãe dele ou dele praticar homeschooling. Mas como ele foi expulso, basicamente, né? Na verdade, os professores pediram pra ele sair, vamos dizer assim. A mãe dele teve que tirar ele. Porque ele era muito inteligente e não se enquadrava nos padrões. Então, ele acabou fazendo homeschooling. Beleza? Né? Infelizmente, ainda hoje, muitos pedagogos acham que a criança tem que ser dependente. E é uma grande mentira. Se a gente pegar a pedagogia montessoriana, a GAMPAG, é exatamente o contrário. Tem que fazer as crianças, além de fazerem trabalhos em grupos, fazerem trabalhos individuais. Fazer as crianças serem independentes. E não ficar um dependendo do outro. Enfim, até porque as notas saem mais altas, inclusive. Mas beleza. E lembrando que a gente tem que valorizar a individualidade das crianças. E não pensar só no coletivo, coletivo, social, social. E tem que quebrar essa barreira de social. O social, inclusive, está prejudicando as questões individuais, pessoais e assim por diante. Tem que trabalhar com equilíbrio. Tem que ter questões sociais? Sim. Mas, sem afetar o individual. Deixa as pessoas também serem, autoconhecerem e serem individuais, tá? Isso é uma crítica à pedagogia atual do Brasil, à base nacional curricular, que é ruim, inclusive. Vamos lá. A música é da banda Tupi Nhambá. É um metal pesado, tá? Eu ia trazer uma música mais leve, mas foi a que eu achei. Então vai ser essa mesmo. Eu trouxe ela porque ela tem um tema interessante. O nome da música é Invasão Alienígena. E ele faz uma analogia com a chegada dos portugueses, com os índios, e como se fossem nós humanos com a chegada de alienígenas. Ele faz uma comparação aqui. Aí o que acontece? Essa música, ela é um metal pesado. É um rock pesado. Ela é também chamada de folk metal ou tribal metal. Por que eu estou trazendo um rock para o homeschooling? Pelo seguinte. Como essa música está em Tupi antigo, vai ser bom didaticamente para nós. E a música não tem besteira. Ela literalmente fala da cultura indígena. Ela fala do que aconteceu. A chegada dos portugueses. Por isso que ele trata como se fosse uma invasão alienígena. Porque imagina você sendo índio, vendo um monte de navio gigante, pessoa cheia de armas que você nunca viu na vida. Cheia de tecnologia de roupas, que os nossos índios não usavam roupas. E chegando aqui com embarcações, com armas de fogo, espingardas, revólveres, porque já existia espingarda na época. E tipo assim, muito mais forte, diferente, falando diferente, agindo diferente. Foi um espanto, uma surpresa para os nossos índios, né? A letra dessa música, eu vou trazer no próprio videoclipe para vocês. Eu não posso mostrar a música inteira por questões de direitos autorais. Mas vale conhecer essa banda, tá bom? Literalmente é uma banda de cultura indígena, beleza? Vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Música Música Bom, voltando Bom, como eu falei pra vocês Não posso colocar a música inteira Por questão de direitos autorais também Então eu trouxe um pedacinho da música pra vocês Aí se vocês quiserem, vão lá, procuram a banda A banda se chama Tupi Nhamba é uma banda brasileira, tá? Que literalmente canta em Tupi Todas as suas músicas são em Tupi Assim como tem a banda Arandu Aruaca Quem quiser conhecer também Beleza? Tem músicas góspeis também em Tupi, tá? É só vocês procurarem Vamos lá Continuando Voltando pra gramática Agora vamos analisar monossílabas, discílabas, trissílabas e policílabas Que existem em Tupi também Ou seja, vamos ver a classificação científica das sílabas Como as sílabas são classificadas Monossílabo, discílabo e assim por diante Então Oiepe Que significa um Número um O primeiro Ou seja, uma sílaba O que é monossílabo? Pó Ân S Ú Pú Tai S Mocõi Mocõi, sílaba Ou seja, duas sílabas Mocõi de dois, sílaba Cunhã Abá Nupã Tupã Oca Sesi Mocõi Moçapur, sílaba Três sílabas Moçapur de três Úbura Anamá Tatuí Rio dos Tatus Açúcar Mandiô E policílaba Quatro ou mais sílabas Irundu De quatro Ou mais sílabas Acheguet Que é o alfabeto Pindorama Nome do Brasil Tupã Oca E Essa palavrinha aqui Amereçama Amereçama E essa palavrinha aqui Beleza? E assim É bem simples A estrutura é parecida Os idiomas Têm uma estrutura parecida Como alguns linguistas falam Claro Cada idioma é de um jeito Mas tem uma estrutura Parecida E vamos lá Tia té Atenção Kunumineta Meninos Garotos Só existe sílaba Com vogal Isso é regra Para todos os idiomas Todos os idiomas Do mundo Só existe sílaba Se tiver vogal Pois o núcleo Da sílaba É a vogal E o núcleo Da palavra É o radical Certo? Icotecó Ou cotecó Pode ser também Isto é regra Tecó Significa lei Regra Regra Isso é regra Vamos pegar a palavra Casa Oca Oca Ó Vogal Consoante Vogal Temos dois núcleos Duas vogais Beleza? Bom E assim Terminamos A nossa aula De hoje Nyanyomongetakunumineta Eu espero que vocês tenham gostado Aguide Kuekatureté Muito obrigado A todos vocês E vamos ficar Para a próxima aula A próxima aula É a aula de vocabulário Eu espero que vocês tenham gostado Ficamos por aqui É isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau